Mundo Pet Especial Raças de hoje, que vai falar sobre a raça SRD. Você conhece? Pode soltar a matéria. Oi Mira, oi pessoal de casa! O Mundo Pet Especial Raças de hoje é sobre o SRD. Conhece? O sem raça definida? O vira-lata. E o Renato, que é médico infectologista, ele adotou quatro, quatro vira-latas. Renato, me conta um pouquinho dessa história. Quem foi a primeira, porque são quatro feminhas, quem foi a primeira a chegar? Elas têm cada uma uma história. A Amora é a mais recente, tem três aninhos. A gente resgatou ela praticamente recém-nascida, ela não tinha nem aberto os olhos. Tava no acostamento de uma rodovia. Nossa! É. E aí, ela ia ser atropelada a qualquer momento, né? Tinha dez centímetros de tamanho. Tinha. Tivemos que cuidar dela com leite, né? O leite especial de cachorro, os primeiros trinta dias. Aí ela foi crescendo, hoje tá com três anos. Três anos, essa gracinha. É. A primeira foi a Nala, que você tava falando, que tava me dando um beijinho pra agora. A Nala. A Nala tem cinco anos, a gente enfrentou numa feira de adoção aqui em Rio Preto. Aham. Cinco anos atrás. Ela tinha uns dois meses de vida, tinha acabado de ser resgatada da rua. Eu queria um cachorro grande, maior, a gente conseguiu ver pela pata dela que ela ia ser maior. E tá com cinco anos. A Teca tem uma história engraçada. Eu fui num velório em Catanduva e ela estava lá no pátio do local e ela tava aí com a minha mãe. E desde que a gente chegou, ela ficou rodeando a gente, né? Claro que a gente conversa, né? Faz um... Um carinho. Um afago. E aí eu esperei pra ver até a hora que a gente ia embora. Aham. Eu esperei pra ver e falei assim, vamos ver se ela vai vir atrás. Se ela não vier atrás, eu não vou levar. Mas ela veio atrás até a porta do carro. Não tinha como, só se eu fechasse a porta do carro nela. Tadinho. Na cara dela e não trouxesse. Ela, a gente estima que tem uns sete anos de idade. Né? Cada uma de um tipo. Ela que te escolheu. É, só foi mesmo. E a outra? A Laika. A Laika. A Laika é a mais velhinha, estimada, também foi resgatada da rua. Ela tem uns dez anos. Dez anos, é uma senhorinha. É. E quais foram os cuidados que você teve que ter quando você adotou eles? Quando você trouxe elas pra casa, né? As três que a gente resgatou da rua. Banho, cuidados gerais, né? Desse conflitos tinha carrapato. A Nala tava com dor sobre o carrapato, no comecinho. Que a gente depois diagnosticou de um ano depois, né? Que demora pra aparecer. Mas como a gente resgatou ela numa feira de adoção, ela tinha acabado de ser resgatada na feira. Então ela ainda não tava castrada. Entendi. Eles, a gente fez um termo de adoção e teve que assumir o compromisso de castrar. Castrar, entendi. E eu castrei, eles incluíram a gente inclusive no programa de castração da cidade. Que eu deixei, eu fiz eu particular mesmo. Falei, deixa essa vaga pra outra pessoa que precise. Então todas foram, essa já veio castrada, né? Provavelmente já devia ser, ou fugiu, ou era de outro lugar. E castramos todas. Todas castradas de início, né? Primeiro que é pra evitar doenças também. E as vacinas. E vacinas as normais de todo cachorro que tem que ter todo ano, né? Que é a antirrábica e a V10. E é anual. Os cuidados gerais, né? De início. E como é que é o comportamento delas aqui? Por serem vira-latas e tudo mais. Elas são espuletas? Cada um tem uma personalidade diferente? Como que é? Cada uma tem o seu nível de carência, né? Mas por exemplo, pra gente ver como fica as marcas do abandono, né? A Nala até hoje, ela sabe a minha rotina de trabalho. Eu saio várias vezes ao dia pra ir, voltar e trabalhar. Ela não tem problema nenhum. Se ela me ver saindo com uma mala, férias, alguma coisa. Ela dá uma chorada, uma uivada, né? Ela tem o ritmo aí. Ela não gosta de fogos de artifício, como a maioria dos cachorros. Mas cada uma tem seu jeito. Uma é mais grude, a outra é mais independente. Mas o comportamento em geral delas, nunca brigaram. Desde o início, quando eu fui juntando umas às outras, né? Nunca teve problema. É coisa de dois, três dias tão adaptadas. Já pode deixar soltas. E que recado que você pode dar pra quem tá pensando em ter um cachorrinho? Uma mensagem pra adotar um cachorrinho. Um vira-latinha. Olha essas belezinhas, gente. Como que alguém consegue abandonar, né? Se você tá planejando, vá a uma feira de adoção. Que é o local mais fácil de você escolher. Tente optar pelos que têm já um tempo de vida, que são os menos adotados. Eu peguei duas que já são mais velhas e estão aí, vivendo bem. Ou se você tem vontade de ter de raça, mescle. Pegue dois. Adote um, compre outro. Pra sempre dar chance desses cachorros que estão em abrigo saírem de lá. Tá vendo, gente? Fica aí o recado pra vocês. Se você estiver pensando em ter um cachorrinho, pense nos que estão abandonados, sem lar. E adote um também. Faça que nem o doutor aqui. E faça cachorrinhos abandonados felizes. Que o mundo precisa mais disso, né, doutor? Com certeza. Doutor Renato, um beijo grande. Muito obrigada por ter gravado com a gente. Parabéns aí pela cachorrada toda, né? Doutor, é igual a gente lá em casa. Pode ver um cachorrinho que a gente já quer pegar mais um, né? Tá bom.